E aí, a gente se desentendeu, as coisas me bloqueiam... Eu não sei... Acho que vocês vão ter que desligar a televisão ao baixar o som, tá? Ah, acho que é meio problema. Não sei como é que eu vou fumar, mas... E é dele, sim. Já está transmitindo e eles já estão aqui me assistindo. O Cid, a vez passada fez uns filmes, assim. Se não tiver mais para o final, vai ali para a gente. E aí, a gente se desligou. Vamos olhar para o final, vamos lá. A gente se desligou. Acho que tu vai ter que baixar, Rita. Não, 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 não. Eu tinha quase errado ali, mas eu não sabia que queria ser assim. Até que o controle original, eu perdi. Depois que ele controlou, eu quebrei. Depois que ele controlou, eu não podia. Mas depois que ele trocou de controle, eu nem vi. Então as pessoas estão vendo. Sim. Mas por enquanto... É essa. Ah, tá. Eu tenho que escrever ali. Ganache. O que significa ganache? Ganache é aquela coisa que é boa, não é? Ah, é. Eu não gosto aqui de ganache. Eu não gosto de nada. E eu estou escrevendo aqui? Eu vou esperar cinco minutos para iniciar. Tu pode... Inspirar as outras pessoas entrarem, eu acho. Não, não. 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 Não é o jeito dela. Pode instar o comentário. Não, olha aí. Que os... ...missor de dentro. Não sei como é que faz isso, tirei os comentários, como é que é? Mas tu tem que ir comentando no vídeo, tu não pode... Mas agora ele saiu. Não, eu tenho uma mania feia, que eu vou comer e deixe meu estudiar mais do dia. Sempre. Mas tu tem que falar, tu não pode escrever, tu tem que falar. Saludos, eu vou esperar cinco minutos. Não, é, vamos esperar cinco minutos. Um beijo a todos, me escutam? Quem está mirando me escuta? Jaqueline, Jaqueline Riveros, me escutam? Ah, não sei. Ah, sim, ok. Ok, graças, graças. Já vou começar, então. O Luci, vem cá. Sim, eu não vou te mostrar. Então o pai vai explicar um pouquinho aqui as tintas, tá? E ali, daí tu vai gravar, tá? Beijos! Já vou começar, ok? Então vocês, então vocês hoje, hoje, vamos... Antes de dar para ver direitinho, estou melhor de sentar. Hoje, hoje vamos então pintar somente com colores calientes. Amarijo, rojo, rich brown, ocre dourado, ocre naranja, não? Então... E... Black, ok? Então vocês... Espera, espera, espera. Acá já temos os colores preparados. Amarijo, ocre, rich brown, pompadour, Black. Então... Estes trabalhos que eu publiquei são todos com os mesmos colores, ok? É importante. Não se pode trabalhar com os mesmos... Têm que trabalhar com amarijo, com rojo, ocre, pompadour e rich brown. Então... Que se pode mesclar. Principalmente ocre, pompadour e amarijo. Têm que ser colores que se podem mesclar. Com colores de base. Tipo... Yellow mix. Yellow 28. Ok? Amarijo para mesclar. E... Produtos desse tipo. Não se pode mesclar com amarijo de todos os tipos, ok? Têm que ser todos esses especial. Um bom dia a todos que ouvem francês também. E bom dia. Bona noite. Bom dia. E bom dia. E boa noite a quem fala italiano. Ok? Eu ouviu que vocês são amigos do Libão. Olá, sou uma amiga de Itália, e hoje eu falarei português, francês ou portunhol, ok? Um beijo a todos. Tchau, então vamos iniciar. Acá tenho já o desenho. Já fiz um desenho. É um esquizo, ok? Só um esboço. Para marcar onde será a palmeira, o mar, o cielo, ok? Então só fiz para marcar. Acá temos trementina. Esta é trementina que uso pouco, não uso tanto. E aqui temos óleo mole, óleo que não se seca. Aqui é a trementina, aqui é o uil mole, ok? Todas as cores estão já preparadas, que são cores em polvo. Estas são todas de Esther Batista, ok? São colores Mixing 28, Rich Brown, ok? Ócre dourado, preparadas com... Não se move muito, senão eles ficam uns ossos. Preparadas com óleo mole, ok? Os pincéis, plato, le pincéis, plato, le pincéis, plato, carré, bien fin, ici, ok? Le pincéis não pode pas ouvrir comme ça. Il besoin de être toujours bien preparé. O cepilho necessita estar sempre muito preparado, muito cerrado, ok? E os pelos têm que ser muito macios. Então, temos também um cepilho redondo, ok? Que se abre. Tenemos... O silicone. E tenemos... Um scroller, ok? Este scroller é sintético. Estes não, estes não são sintéticos, estes são de pelos, não? E este é sintético, ok? Então, vamos iniciar. Como eu falei, estes cores podem se mesclar. Então, eu vou começar com o amarillo. Este amarillo, praticamente, eu vou fazer uma base. Eu não vou me preocupar em... Em deixar liso, uniforme, em cruz, ok? Em 52, pessoal. Acá, ó. Já vou ir a ser, assim, ó. Esta parte, não? Já vou ir a ser... Reflexo. Tu vê se tem gente que fala... Muita gente fala francês aí. Tu me diz. Ou italiana. Um bacio à la bela Itália. Beijo à la França, a todos os países que falam francês. Porque eu vou que... Há dois amigos... Que falam francês. Beijos a todos os amigos de Bolívia, Argentina, Paraguai, que estão mirando. Graças. Então, ó. Eu coloquei já um fundo amarillo. Praticamente em toda... Não pode ter tanto óleo. Se está muito brilhante, não está bem. Tinha que estar como a seda, como satinado. Porque se está muito brilhante, depois, quando se vai hornear, sabem que se vai escorrer, não? Então, tem que ter um ponto de... A França. Salud. Salud a todos os meus amigos franceses. Beijos. Ok. Bom. Barcelona. Ah, Barcelona. Então, eu vou com ócre dourado, ó. Arriba do amarillo. Não tem problemas, porque esses colores podem se mesclar e eu posso hornear sem problemas. Ok? Maria Fernanda está mandando, sim, recadinhos. Sim, ela quer um... Um beijo a Maria Fernanda, que está organizando esta demonstração. Que tudo saiu bem, Maria Fernanda, porque sabes que quase que cancelei hoje esta demonstração. Mas... Estamos aqui. Então, mire aqui, ó. Agora que eu vou pentear, como se diz, que eu vou balaiar... Espalhar. Como? Espalhar, sim. Para suavizar, não? O pincel tem que tocar praticamente, o pincel não toca a porcelana, ok? Toca a superfície de color, mas não o branco. Troca só, ó. Goiás também. Ah, um beijo a todos os brasileiros que estiverem assistindo. Estou falando que estou explicando muito bem. Estou falando que estou explicando muito bem. Isso é sendo feito. Pergunta se o vídeo está bom para ele, se está travando muito. Quem está travando o problema da internet do país. Aqui eu estou com uma boa internet. Penso que estou transmitindo bem, não sei. Tem gente de Granada. Ah, de Granada. Um beijo a Granada. Granada. Pergunta se eles tiverem perguntas daí, ó. Se querem perguntar, podem perguntar que eu respondo, ok? E aí, não sei porque ali, ali se pode ver, mas não se vê ali, não é? Então, vocês, ó. Amarijo. Ocre dourado. E agora eu vou ao pompadour. E posso, inclusive, ó, girar o plato. London. Temos também. Bye. Good afternoon. London. Good evening. E agora, esta parte que está mais escura, eu vou pincelar só arriba. Para deixar este movimento, ok? Ó, aqui, eu vou balaiar sobre a mão a parte superior. Para deixar este movimento, aqui, ok? Então, o pensou, ele vai trabalhar bem suplo. Eu vou ensaiar, ok? Eu vou ensaiar de pato-cherambar, ok? Giro o plato. Diga, diga, Paulo espera um pouco, vai, vai. Para a água, eu vou com o Rich Brown, sempre horizontal, vou mais à esquerda e à direita, mostra mais na luz o prato. Sempre, eu sou uma pessoa grande, mas sempre o cepilho tem que estar aqui, é muito leve, não pode ser, não pode, porque se o jovo é muito pesante, não, está bem? Está perguntando o pincel que você está usando. O cepilho é um cepilho de três quartos de pelo de Marta. Ok? Um plato, quadrado, plato, três quartos, é um cepilho grande para a porcelana. Ok? É um pincel muito grande para a porcelana, é um pincel muito grande para a porcelana, mas eu sou muito acostumado a trabalhar, porque eu sou muito gestante. É um cepilho grande, para que os gestos também, porque o meu trabalho é muito gestual, então, necessito de um cepilho grande que me permita movimentos grandes, ok? E com este mesmo cepilho posso fazer trabalhos muito pequenos, mas, porque o cepilho pode trabalhar assim, ou pode trabalhar assim, ok? Então, este mesmo cepilho pode fazer traços, então, com o mesmo cepilho grande, eu posso trabalhar de diferentes modos, ok? Pergunta de onde eles estão vindo. Então, neste momento, eu estou fazendo todas as manchas, olha, vê, olha o pincel, olha, eu vou fazer somente manchas, ok? Depois que eu vou trabalhar. Como é que está a luz? Como eu já falei, este cepilho grande me permite de trabalhar de muitas maneiras, ok? Então, a cá eu fiz um pouco maior esta parte, para que vocês possam mirar mais a cá. E a cá eu vou fazer o mesmo, olha. Este é o Rich Brown, não tem problemas com este amarilho mixing, ok? E este, estes colores vocês podem encontrar em praticamente todos os tageres, todos os, ok? E a cá, eu não vou me preocupar, olha, eu vou fazer uma grande mancha, nesta parte, a sinistra, a esquerda, a sinistra, como se fala em espanhol, eu falo em português. Muito boa essa ajudante linda. Muito o quê? Essa ajudante linda. Essa ajudante? Tu? Ela é minha ira, ela é minha ira. A Eunice falou. Ah, Eunice Jardim? Barbosa. Não, é Glauci. Glauci Barbosa. A minha filha, Glauci. Ela é minha filha, ela é minha filha, ela é minha filha, ela é minha filha. Então, mostra que eu pintei tudo e tudo isso. Ok. Mas, olha, o óleo está limpo. e a terebentina usei muito pouco, utilizei no início e utilizei muito pouco, porque estou sempre com o pincel lá, vou pouco a pouco, está úmido, e preparo aqui, e eu limpo o pincel na carta, atenção que esta carta também é uma carta de tecido, muito mórbida, e que absorve muito o óleo, ok? Porque tem cartas que não absorvem, depois o pincel está muito oleoso, esta carta custa um pouco caro, mas é melhor, ok? Acá vamos iniciar estas sombras, não sei se tem luz, e aqui, olha, isto tudo ainda é fundo, não? Eu vou trabalhar ainda, ainda não está, e aqui eu vou fazer uma mancha amarilha, eu vou colocar um pouco de rojo, este, este aqui, este aqui, este aqui, esta color aqui também, é uma color, que poucos usam hoje, mas é um, terra, viena, que mata, então, então, um, ron, avermelhado, quase como o pompadour, que pode ser usado o pompadour, mas, o pompadour é mais escuro, não? Este aqui é um pouco mais claro, ok? Então, assim, eu terminei o fundo, eu vou limpar o pincel, tirar a gordura do pincel, e eu vou fazer estas luces, eu vou trabalhar as luces, ok? todas estas luces, agora eu vou trabalhar, então, assim, olha, com o pincel, sem gordura, olha, olha, sempre tenho que estar limpando muito o pincel, ok? Porque quando retiro, ele está sujo, torno lá, seco, ok? E eu vou fazer luces, olha, 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 Boas noites da Espanha, boas tardes da Argentina, beijo a todos e graças por estar aqui mirando e compartilhando este momento, este momento tão difícil que todos estamos vivendo com esta pandemia, uma maneira muito linda de nos encontrar, de aprender e de continuar vivendo. Então, eu vou fazer uma linha, está bem? Então, essa parte será mais, mais nós. Buenas tardes do Peru. Buenas tardes do Peru. Beijos. Graças. Então, neste momento não tenho o color no sepilho, ok? Eu quando quero mais luz, que aqui eu quero mais luz, eu faço mais pressão no sepilho, ok? E aí E aí E aí E aí Então, o cepilho corta e faz tudo o que eu quero, como eu falei, é grande, um cepilho grande, mas trabalha como se eu quero mais finos, então, mais finos, depende da pressão, quanto eu faço de pressão, quanto não. Coxa-bamba. Coxa-bamba, não sei. Bolívia. Ah, sim, Coxa-bamba. Jaqueline? Janete. Janete, vale, sim. Beijo, Janete. Líbano. Beijo ao Liban. A todos meus amigos do Liban. Espero que tudo vai bem ao Liban. Eu amo muito. Oh. Eu acho que cê é que... Cê, cê, cê. Oh. Para todo mundo, eu diria que olhar e trabalhar, nós vamos ter muito aprendido, porque é o mais importante, ver os gestos e a forma de trabalhar. Para todos os professores. ... ... ... ... ... Agora, Agora, eu vou encarar o pincel com o jovem, e eu vou fazer a luz. Com o azul, eu vou trabalhar aqui. Aqui, as palmas, como se diz? Ok. A Paola também vai fazer uma demonstração? A Paola também vai fazer, sim. A Paola está ali assistindo? Está conversando? Está conversando? Aqui tem os comentários. Estão comentando. Um bacio! Um bacio aroma! Um bacio! Um bacio! Um bacio! Um bacio! Sempre com o ângulo, com o cepilho. E agora com este cepilho amarrado, aberto, mostra ali. Ó, abro, ok, ó, assim, com amor, não muito forte, abro assim, e agora ó, eu vou trabalhar a cá, ó, esses arbustos que estão mais a cá, abro, é uma fantasia, não é um mundo imaginário. Ai meu Deus, só 22 minutos. A Paula tá treinando português, tá falando bem. Então, eu vou lhe utilizar assim ó. Mastro é um pouco de longe, né? O nosso... Olha aí, pai. Não sei se querem que eu... o gato. Vamos assim. Querem que faça este também? Aline? Meu Deus. Eu não queria fazer. Eu quero ser Aline. Não sei, está vendo, né? Eu sei. Tu não, tu não Aline, por tu não. Não sei, não, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Bon, je vais faire encore... Je vais faire encore... Je vais faire encore... Ok? Deja que je faire très vite... Um, mamãe, je vais aproveitê... Mas je vais faire très vite la montanha. Com mon nom j'ai promis. Ok? Con iJ, ok? Fala, em vários idiomas tem. Eu vou à ser la montanha também. Ok? ok? Mas eu vou fazer rápido. Olha, o amarillo é a mesma que o outro, só cambia... Sempre os mesmos colores, amarillo... Os mesmos colores, amarillo, ocre dourado, pompadour... Colores que se podem mesclar, ok? Tem aqui, aconteceu alguma coisa também. A gente está falando de Córdoba. Não sei o que aconteceu ali. Córdoba. 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 Ocre dourado. Bom, como eu vou fazer a montaña, eu vou... isto está bem. Bom, já não falei, todos falaram, que são de cá, de lá. Eu estou transmitindo do sul do Brasil, da parte sul do Brasil, a Joinville. 80... 87, só. Ó, agora a montanha ó, o pincel vai trabalhar assim, então vocês ó, eu vou girar, ó. Então, ó Assim Com este fundo Para a esquerda Para a direita Ok Acá já com o rojo Acá, vamos descer um pouco Acá, ó Já na ombra E na outra ombra E, ó Para baixo Então, essas manchas Já têm um pouco A forma do que eu vou fazer Ok In este momento Não se pode salir Sula montanha Isto é E aí 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 Ela perguntou O rojo Sei lá Vermelho Sim Sim para os brasileiros Vermelho 22 Mas Acá Eu estou trabalhando com o ocre dourado ok E o vermelho aqui é o pompadour Ou 32 Tá Para os brasileiros Porque Depois não sei Às vezes os países cambiam Mas A A A A A A Então A A Então A A A A Já vou fazer estes pinheiros aqui com Rich Brown, é isto que me dá a distância, mais distante, mais próximo, quanto mais escuro, então você será mais próximo. Isto é a escala de cores, e aqui eu vou com o black, ok, negro. E ó, limpar o sepilho com Terebentina. Eu limpei o sepilho com Terebentina. E aqui, no mesmo que a montanha, eu vou fazer a água. Então, aqui eu tenho um horizonte, e aqui, com o sepilho limpo, a água vai... Onde eu abri a água, sempre horizontal, o importante é que este horizontal esteja cá também. Não? 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 Obrigado. E já vou cambiar o sepilho para o sepilho amarrado e já vou cargar aqui. Já vou cargar aqui. Já vou cargar o sepilho amarrado e já vou cargar aqui. Bem, isto tudo é uma fantasia. Já vou cargar. Já vou cargar aqui. E com este sepilho... Já vou cargar aqui. 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 O que é isso? Então olha, dois platos muito rápido, veloz, de efeito, não é difícil de fazer, e graças a todos, vale pai, não, mas aqui que eu vou colocar um sinal. E aí, eu vou colocar um sinal, e graças a todos, e aí, eu estou um pouco, eu vou colocar um sinal, e aí, eu vou colocar um sinal, e aí, eu vou colocar um sinal. Um beijo a todos vocês, graças, thank you, merci, foi um prazer, e é uma próxima graça, a Fernanda, que proporcionou este momento. Vedo que são tantos amigos italianos, graças a todos os amigos italianos, eu mirei que tinha tantos análises, Espanha, não sei, Bolívia, Argentina, óbvio, que é a nossa amiga que organiza, e tantos amigos da Argentina. Então, um beijo a todos vocês que participaram desta lição, e é uma próxima graça. Graças a todos, todos, todos. Depois, penso que isto estará gravado, com... Um grande beijo a todos, todos vocês... E aí, se... Graças, Helena. Graças, Carmen. Um beijo, um beijo. Tati, um beijo! Graças, graças, Mariana. Tati, um beijo. Temos que pagar o café. Jogo macho. Graças. Um beijo, um beijo, Mariana. Um beijo. Um beijo. Tati, um beijo. Que feio Um beijo, um beijo